A mudança começa no interior, vaza para o exterior e vai para a casa do meu pior. E aí, gente linda! Tudo bom com vocês? Gente, é isso, eu mudei. Quem me segue lá no Instagram viu. Gente, sério, eu tô me achando uma gata. Que horas são? 8h30. Essa hora eu já tô bem cansada, vai beber nos meus olhos, né? Mas eu tô tão empolgada pra mostrar o que eu fiz hoje. Vamos contar o meu itinerário, Bob? O que você fez, Dori? Fui lá cortar o cabelo com a Bruna Haxtol, maravilhosa. Aí depois eu fui lá pra Guide Shop, lá na Oscar Freire, da Amaro. E, gente, sério, eu pirei, eu pirei, eu pirei. É muito mais legal você realmente ter contato com as peças pessoalmente, provar e tal, do que no site, assim. Eu vou começar mostrando pra vocês, olha só. Aqui dentro dessa sacola tem mil reais, mil e cem reais de compras. E as peças, vocês são preparadas? Vou começar com um dos meus favoritos, que eu falei, nossa, bonito. Botei no corpo e falei, meu Deus! É esse body aqui. E se você não tem esse body, você vai precisar, você tem que ter. É o body, gente, que você vai usar com qualquer tipo de look. Ele veste estupidamente bem, assim, no corpo, sabe? Tipo, cai como uma luva, Bob. Sabe quando você põe uma luva na mão, Bob? Essa expressão é falha, né? Que a pior coisa pra você vestir é uma luva, né? Não, é que tem luva que cai. A coisa mais difícil do planeta... Que luva que você tá vestindo? Uma luva em plástico. De latex. De jardinheiro, né? Eu não tô falando da luva de latex. Gente, deixa eu ver qual que é o material. Eu só sei que o material desse body é perfeito. É de poliamida e elastano. Ele é muito, muito confortável. Ele se ajusta ao seu corpo. É um material que chega e brilha. A Lolo tá aqui concordando, né, filha? E aí eu vou montar um look pra vocês junto com essa calça. Eu já tô vendo que vai ser tendência, porque eu tô vendo muita coisa nessa lavagem. Eu vi na Zara um shorts, uma calça assim. Agora na Amaro também. Eu falei, ai, será? Gente, eu vesti, eu falei, putz, obrigada por ter trazido pra mim essa calça. Foram as meninas do Guide Shop que me trouxeram. Gente, não vou falar nada. Eu vou montar o look e vocês adorem junto comigo, porque eu tô apaixonada. Gente, eu tô apaixonada nesse look. Ó, o body. Isso aqui, gente, sabe o que eu fiz? É de tanto coçar, minha pele tá sensível. Aí abriu uma cratera aqui. Mas, ó, o body, ele é assim, transpassado. Ele estica muito por conta do elastano, então ele dá muito conforto. Apesar dele ser colado, porque eu tô muito atrás, eu tô muito nessa vibe de blusas assim, mais coladas, sabe? Tô, não sei. Tô nessa vibe. Então ele dá esse negócio mais coladinho no corpo com muito conforto. Tá vendo? Não machuca. Que tem blusa que você aperta assim, você dobra o braço, começa a prender o sangue. Essa não tem isso. Ela é totalmente confortável. Pra você que é mais magrinha, que tem pouco peito, que tem um estilo do corpo assim, que nem o meu. Olha como fica legal. Qualquer roupa fica legal, mas tem umas roupas que a gente se sente melhor, sente que valoriza mais o nosso corpo e tudo mais. E é assim que eu me senti com esse body. Tô apaixonada. E aí a calça. A calça é aquela que eu falei pra vocês, dessa lavagem que fica sendo bem... Tá ficando bem alta agora, né? Ela é uma calça skinny. Não é uma calça wide, ó. Ela é grudadinha. Eu gosto bastante pra variar um pouco, porque eu tô usando muita mão em jeans. E esse cinto, ele tem esse estilo western, que é, né? O estilo western é tipo... Velho oeste. Isso, velho oeste. Ele tá assim, gente, porque eu tenho que fazer um furo a mais nele, né? Todos os meus cintos eu tenho que fazer um furo a mais. Então, ele tem essa fivela western e esse modelo aqui de taxinhas. Esse modelo, vocês entenderam? Deixa eu mostrar como ficou aqui, olha só. Daquela valorizada no bumbum, né, meninas? Cara, eu tô muito apaixonada. O meu cupom da Amaro, ele dá 20% de desconto se for a sua primeira compra. Se você nunca comprou na Amaro e tudo mais, se o seu cadastro é 20%, tá? Se você já comprou na Amaro, vira e mexe o meu cupom, tá dando desconto aí. Que nem esses dias atrás, tava dando 10% pra todo mundo. Mas na maioria do tempo, é 20% pra novos clientes. Então, eu tô deixando aqui na descrição. O que vocês acharam, amor? Agora, é o momento de você me elogiar. Aquelas brincadeiras. O que você achou do look? Gostei. Nossa senhora. Não, mas o que você mais gostou? Vamos lá. Nossa, imagina o tic-tac na minha cabeça agora. Cara, eu tô tão zero. É que nem você me perguntou. Eu queria perguntar, amor, qual parafuso você acha mais da hora, assim? Amor, mas você tá vendo a sua namorada aqui na frente. Gostei de tudo. Tá 10, entendeu? Mas tá bonito. Eu não consigo avaliar. Sério, não é mó vontade. Não tem nada na minha mente. Eu gostei. Tá ligado? Bom, agora vamos para... Já vou mostrar a próxima. Que eu vou ficar com esse body mesmo. Gente, sé que é esta calça. Eu olhei para ela, eu não dei muita coisa. Falei, essa calça é gigante, não vai ser menin. Aí as meninas da Guide Shop me levaram e falaram, essa é uma best seller. Todo mundo que coloca no corpo leva. Eu falei, tá, vamos ver o que essa calça tem. Ah, mãe, é o tamanho dessa calça, é isso? É, mas eu vou mandar fazer a barra. Você mexe até o pescoço? Eu vi isso daqui, ó. Não, ela é grandona mesmo justamente para você... Porque assim, tem pessoas que são mais altas, tem pessoas que são mais baixinhas. Então eles já fazem maior zona. Tipo, eu uso assim. Que ela faz o macacão com a barrona. Para você fazer. Isso, você ajusta. Uma ótima ideia para economizar, né, galera? Não, não é para economizar. Porque se eles fizerem um tamanho, por exemplo, menorzinho, tem gente que é muito alta e a calça não vai funcionar, entendeu? Eu prefiro eu fazer a barra. E deixa eu mostrar a barra aqui. Mostra, é bem gordona, né? É uma pantalona. Cabe, ó, cabe só uma barra na calça e uma saia para mim. Dá para você vestir que nem um vestidinho. Sabe o que a menina do Gai Chão falou? Que teve uma cliente que mandou fazer a barra e com a barra ela fez um cropped para ela. Nossa senhora. Para você ter noção, é bastante plano. Fica a ideia para vocês. Agora vamos descobrir o segredo dessa calça. Será que a gente vai se apaixonar? Porque eu estou apaixonada. Quer dizer, vocês não tem que se apaixonar. Não é para forrar na barra, foca aqui em cima. Aqui, ó. Olha isso. Gente, isso daqui é tamanho 34. Ela tem os bolsões. Você vê se a calça serviu por isso aqui, ó. O cinto, a fivela. Não preciso fazer furos novos. Ó, o furo vai até aqui. Eu usei esse. A calça serviu. Questão de barra é questão de altura. Eu vou tirar um pedação aqui de barra e a calça vai ficar perfeita. Olha isso, gente. Essa calça verde militar não tinha no site da Amaro quando eu fui no Guide Shop. Foi dia 15 de fevereiro. Se tiver no site, eu vou deixar o link. Se não tiver, só no Guide Shop. Aí você pode printar e falar, ah, quero essa calça pegada. Porque ela é maravilhosa, gente. Sério. Olha isso. Que coisa linda. Pode ser, pode ser como quiser. Com coturno, com saltão, com plataforma, com uma bota mais fina, com tênis. Você pode usar com uma camiseta, com um cropped, com uma manga mais bufa. Ah, isso é todo, gente. Só com esse top aqui, eu já tô, assim, apaixonada. E eu amei tanto. Falei, não, tem coisa que é muito boa que a gente só pega uma vez. As duas são lindas. Era impossível decidir. Olha essa aqui. Olha a cor dela, gente. Que coisa mais perfeita. Eu vou vestir pra vocês verem. E ela já dá um tom totalmente diferente pro look. Que uma coisa muito mais socialite. Não é socialite, gente. Preciso estudar moda pra trazer o vocabulário aqui pra vocês. Mas vocês vão entender. Vocês vão entender o impacto que essa calça vai causar. O que você achou da calça? Você gostou? Gostei. Não tá com a cara de que gostou, não? Você gostou? Eu gostei. Tem cara de Gabriela? Tem. E assim? Tem cara de mulher que tem filho e dá um nome esquisito pro filho. Ah, vai carreglar. Tem cara de mulher? Tem zoeira. Tem cara. Não sei porque lembra isso. De verdade. Dá um nome meio... Olá, Tânia Neal. Vem cá, filho. É isso aí. Filorentina. Cadê Filorentina? É. Eu acho que é... Sabe o que tem cara? É de gringo, tá ligado? Gringo. De uma pessoa mais sofisticada. É isso. Que tem que dar o nome de Pietra e não liga, tá ligado? Ah, tá. Entendeu? Sim. É isso. Beleza. Gostou? Gostei. Só faltam os milhões na conta, né, Bob? Minha Nossa Senhora, o que é essa calça? Gente, cara, o que é isso aqui? É o body. Pera aí. É que eu não amarrei o body, gente. Olha a blogueira, galera. Olha a blogueira. Pronto, puxei. Sério, ela tem que passar, tá? Eu estou tão realizada. Ela é muito linda. Se você quer uma calça pantalona pra várias ocasiões, eis que eu gostei nela, eu gostei dessa versatilidade da calça. Você olha pra calça e dependendo da composição do look que você fizer, ela vai pra muitas ocasiões. Não é uma pantalona que você compra de um tecido mais fino e tal, que você... Às vezes a gente não tem muita criatividade, nem paciência, enfim, pra criar vários looks e falar, ah, vou usar só em ocasiões especiais. Não, isso aqui, gente, pra muitas ocasiões, pra o que você quiser, você consegue usar essa calça. Olha isso, como ela é linda. Ela dá muita valorizada. Deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês como fica. Ó, tá vendo? Eu não amarrei o body, não botei lá embaixo. Não reparem na barra, porque ela tá grande. Olha. Ana. Com a barra grande, difícil falar, mas é que eu trouxe as coisas hoje. Sim, não, mas eu vou perceber. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Quando eu divulgo o Amaro pra vocês, se vocês forem comprar uma peça, eu peço que vocês peguem sempre pelo meu link, porque assim você ajuda o canal, né, Bob? Sim, galera. Se vocês gostam de vídeos de look e tal da gente, vai pelo nosso link. Sempre pelo nosso link, que aí sim vocês apoiam e ajudam muito a gente. E deixa o like também. Ainda na Amaro, isso aqui foi no site. Gente, eu sou de fases. Tem uma semana que eu tô colorida. Falei, quero comprar tudo colorido. Tem uma semana que eu tô básica. Essa semana eu tô básica. Isso aqui eu comprei na semana retrasada. Ó, é uma sandália flat forminhas, que ela é toda redinha aqui, coloridinha. E ela fica linda no pé, ó. Vocês estão vendo aí? Dá pra você amarrar. E o legal é que você pode fazer várias amarrações, né? Você faz como você quiser na canela. Mas ela é bem confortável, porque ela tem essa parte aqui toda colchoada. Eu acho que dá uma graça muito legal pro look, tá vendo? Ela é muito linda, gente. Eu amei essa sandália. Ainda da Amaro, quando eu falei pra vocês que eu tô no básico... Vocês não estão entendendo. Isso aqui chegou ontem. Eu nem abri, tô abrindo agora. Oh my God! É um body. Preto! O preto! Ele é todo acolchoado aqui, então ele tem uma ombreirona pra dar um ar de imponência de mulher selvagem. Aí, gente, ele tem as costas todas abertas. Sabe por que eu comprei isso? Porque, assim, eu tenho bastante espinhas nas costas. Por isso que eu tô tomando remédio pra curar essas espinhas de uma vez por todas. Eu falei, eu não compraria esse body porque eu não gosto de deixar minhas costas à mostra. Eu tenho uma insegurança, né? Por ter tanta espinha nas costas. Falei, vou comprar e vou usar. Vamos ver como vai ficar? Eu nem sei como que tá minhas costas. Vamos ver. O Bob tá ultra empolgado. Vocês não tem noção. Alô, alô, testando. Aqui é do planeta espacial. Posso falar com o senhor Mingau? Gente, eu me senti, não sei, parece uma missão meio Etevalda, não parece? Não. Não? Você tinha falado que sim. Não sei por causa do ombro. Ah, tá. Ó, ele é um body canelado, tá vendo? Caneladinho. A ombreira, ela é bem protuberante, assim. Ela bem, pá, cheguei. E assim, realmente eu preciso, assim, trabalhar a minha mente pra usar. Porque eu não me sinto segura com as minhas costas toda manchada ainda, né? De espinha. Deixa eu ver. Não. Não? Não. Não vou deixar você ver. Ó, bem de longe, ó. Viu? Enfim, tô tratando. Gente, é uma coisa que eu não gosto muito de mostrar. Eu não me sinto, tipo, uou. Ah, whatever. Quem fica olhando pra espinha nas costas hoje? Ninguém. Você fica olhando? Não. A gente que é bobo, né? Sim, o ser humano é bobo. O ser humano é bobo. Olha só como ficou nas costas. Eu gostei, mas acho que eu botaria um sutiã aqui. Aqueles mais redondinhos, assim. Porque eu acho que a ombreira, ela tá muito mais, assim, do que os meus peitos. Não ficou uma coisa meio... Deu uma murchada aqui. Não. É claro que você fala que não, né? Eu achei que não valorizou tanto. Eu achei que não valorizou tanto. Mas eu gostei da ombreira, assim. Acho que preciso pensar mais nos looks com ombreira. Tem que pensar melhor, né? Tem que pensar melhor. Mas aí, vamos já usar com esse mesmo body. Essa compra que eu fiz. Essa calça rosa. Olha pra isso. O Bob tá falando, meu Deus, como que ela arranja tanta roupa? É. Olha que... Faz uma calça, galera. Vamos nessa. Sabe quantas jeans eu tenho? Uma. O problema é seu. O problema é todo seu, como se só tem um jeans. Você me dá um desespero. Você me dá uma calça, cara. Eu queria só... Você faz... Você faz... Você trabalha com moda, não é? Então, pronto. Você trabalha? Trabalho. Sim. Olha só. Mas essa você comprou, né? Então, eu trabalho, eu só posso ter roupa que eu ganho. Eu não posso comprar. Não pode. Ah, tá. Tô falando que você não pode, ô... Lambari. O Bob tá muito feliz. E eu, eu tô afiada, né? Eu vou fazer um vídeo review de parafuso e você vai ter que ficar na câmera. Tá reclamando do seu trabalho? Corta pra eu vestir a calça. Olha essa calça que linda, que cheia de graça. Eu sou uma menina que vem e passa. Meu Deus e balanço. Olha isso, gente. Que rosa lindo. Uma coisa que eu agradeço é não ter comprado aquelas calças que estavam muito em alta. Que é um rosa bem clarinho. Porque eu acho que hoje, assim, não combina comigo. Mas eu acho que esse rosa, ele tem um poder muito maior, assim, no mundo fashion. Vocês acreditam? Olha só que linda. Eu tô apaixonada por ela. Eu amei esse rosa. Eu comprei uma jaqueta jeans diferente. Vocês votaram lá nos stories. Eu perguntei se vocês gostaram ou não. É dessa marca aqui, ó. Trend Yo. Eu comprei ela na Dafit. Primeiro porque eu achei ela linda. Eu amo jaqueta jeans. E eu achei a pegada dela muito legal. Eu gosto muito desse corte estilo anos 80, bem vintage, sabe? E ela é PP. E eu falei, não, tem que ser. Tem que ser. Vamos experimentar. Ô, Mori, antes de você trabalhar com moda, você não comprava, então? Comprava. Ah, não, peraí. Você quer realmente ter... Meu Deus, sério? Você quer ter uma DR aqui? Não. Você tá querendo dizer que eu, que gosto de roupa, compro roupa pra eu usar, e você, que só usa a roupa que eu compro pra você? Eu tô falando que você gosta muito de roupa, né? Gosto. A pessoa, quando quer te criticar, você gosta muito de roupa, né? Não, tô falando que é difícil imaginar administrando 18 calça jeans, tá ligado? Cara, você usa a mesma roupa quase sempre. Gente, o Bob tem o guarda-roupa da Mônica. É o mesmo short e uma camiseta, que inclusive eu compro. Mas vamos lá, né? Vamos focar aqui no look. Gente, uma palavra... Essa eu gostei. Uma palavra pra essa jaqueta. Meu Deus. Não, eu amei. Nota mil. Fala nota. Aí, ó. Tá vendo? Ele se empolgou. Ele gostou, ó. Gostei. Que nota você dá? Dez. Dez? Bom, olha só. Ela é toda... É jeans? É jeans. Eu amei porque ele tem esses... São três tons de jeans. Ele tem esse jeans aqui normal, de uma lavagem normal, ó. O jeans bem clarinho e o branco. E aí, eles simplesmente intercalaram. Olha só. A manga é diferente. Que doido. As costas. As costas é meio seméstrico, né? Pra ser bonitinho, né? Aham. Ó. Eu tô apaixonada. Vai ser bonita mesmo. Linda. Valeu, hein, gente? Valeu porque ela tem o corte que eu amo. Que é um corte oversize. A gente tá vendo, ó. Onde que o ombro vem parar? Aqui embaixo, ó. Não fica aqui o corte do ombro. Então, nota mil. Você comprou online? Foi na da Fit. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Se você for comprar essa jaqueta, faz o que eu falei. Usa o meu link pra me ajudar. E se vocês gostam muito de comprinhas que vocês gostam, clica nesse vídeo aqui da Shein pra vocês verem o tanto de coisa que eu comprei. E aí, ó. E aí, ó.